Agora eu quero chamar o Lucas Barbosa, já parabenizando também pelo dia do repórter e trazendo a informação de que cigarros eletrônicos estão na mira aí da fiscalização. É isso, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Muito obrigado, viu? Saiba que é um prazer estar comemorando, trabalhando também. A gente falando dessa apreensão aí dos cigarros eletrônicos, o chamado vape, né, que virou uma febre entre os jovens, só que há uma recomendação aí, né, os especialistas têm, os estudiosos têm apresentado pesquisas que ele acaba sendo nocivo sim à saúde, apesar de serem vendidos com a promessa de que não seria. Inclusive eu tô aqui com um exemplo desses cigarros eletrônicos, o Wilton Santiago vai aproximar pra você perceber, saber como que funciona. Muitos chamam de vape, mas na verdade é aí um cigarro eletrônico e aqui dá pra ver um líquido nele, que é a essência. E essa essência, ela tem vários sabores, morango, tutti-frutti, só que aí dentro dessa essência, dá pra ver o líquido aqui, ó, ela tem nicotina. E aí quem tá fazendo a ingestão desse cigarro eletrônico, na maioria das vezes, não sabe aí a quantidade de nicotina que está ingerindo. E aí aqui no Brasil é proibida a venda, a comercialização aí, né, e também a propaganda. O consumo não é proibido. Porém, o Procon Municipal, aqui de Goiânia, começou então uma operação pra tentar verificar aí como anda a comercialização aqui na capital. Ao meu lado está a Carolina Pereira, que é a presidente do Procon Goiânia, porque hoje de manhã vocês já começaram a ação. Queria que você desse um balanço aí parcial pra gente do que que já foi aprendido. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Hoje o Procon Goiânia saiu às ruas pra verificar se estavam ou não comercializando os chamados cigarros eletrônicos. A comercialização desse produto é proibida no Brasil através da portaria 49 de 2009. Essa comercialização não pode ser feita e nós apreendemos vários produtos desse tipo que estavam sendo comercializados. Cigarros eletrônicos, vapors e também vários outros produtos relacionados ao consumo do cigarro eletrônico. Multas foram aplicadas então ou serão? Multas já foram aplicadas, autuações foram feitas e aí após essa autuação as pessoas têm o prazo, né, o estabelecimento de 20 dias pra recorrer e caso não há nenhuma defesa, né, caso não tenha nenhuma defesa, será aplicada a multa. Inclusive, só pra gente pontuar aqui, o Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, cantor sertanejo, ele teve um problema de saúde por conta do uso de cigarro eletrônico. Não sei se você tá lembrando dele, vamos só conferir uma música pra você relembrar quem é. É gente, inclusive, por conta do uso excessivo do cigarro eletrônico, o Zé Neto, ele teve ali falta de ar e prejudicou a apresentação dele, os shows Brasil afora. Isso porque ele foi diagnosticado então com uma doença pulmonar justamente por conta do uso excessivo do cigarro eletrônico. E aí os médicos conseguiram, por meio de exames, identificarem que havia uma mancha ali no pulmão dele, nos pulmões, onde tava um aspecto ali, né, de vidro fosco, justamente por conta desse uso. Ele aproveitou pra conscientizar os fãs, as pessoas a deixarem de usar esse cigarro eletrônico e aí eu aproveito pra perguntar pra presidente do Procon Municipal. A fiscalização, ela vai, a operação, ela vai partir pra internet também? Porque o que a gente percebe? Assim como tudo nas redes sociais é fácil ser encontrado, há venda também da essência com o canabidiol, que é a maconha, proibido o consumo aqui no Brasil. Vai haver fiscalização também no mundo virtual? Claro, o Procon Goiânia, ele irá fiscalizar. Agora nós estamos indo nas tapacarias, fazendo apreensão e também a conscientização desses estabelecimentos de que não pode ser vendido. Partiremos também pra fiscalização das lojas online. Todos esses estabelecimentos que estejam vendendo produtos proibidos serão autuados. Pra relembrar também que além da apreensão dos chamados cigarros eletrônicos, hoje nós apreendemos várias essências pra esses cigarros que estavam com rótulo em inglês, o que é proibido também no Brasil. Todo produto comercializado aqui tem que estar com rótulo em português e também várias essências de narguilê com a data de validade vencida. Então apreendemos esses produtos que são tóxicos pra saúde do consumidor. Muito obrigado pelas informações. É claro que daqui a alguns dias nós vamos apresentar aqui o balanço de toda essa operação, mas já dá pra adiantar que a multa pode chegar até 10 milhões de reais pro estabelecimento que for flagrado em uma situação dessa, descumprindo a lei. Devolvo a vocês. E o Jornal do Meio Dia alertando aí para esse perigo, né? Muito obrigada a nossa entrevistada. Daqui a pouquinho você volta com outras informações.